Olá, você que acompanha as transmissões esportivas na Rádio Excel, o Sr. Jovem Pan News de Rio Claro. Hoje vamos ter o clássico regional entre 15 de Piracicaba e Velo Clube no horário diferente, 19 horas e 15 minutos. Esse é o horário que está no ar em todas as emissoras, a voz do Brasil. Em virtude disso, a transmissão das 19h até as 20h vai ser através do nosso portal, o jornal cidade.net e também no nosso aplicativo para Android e OS. A partir das 20h, aí você acompanha também nos 1410 AM e a transmissão segue também nas outras duas plataformas. Então você acompanha a partir das 19h pelo site jornal cidade.net, também pelo aplicativo e depois das 20h você acompanha também nos 1410 o clássico entre 15 de Piracicaba e Velo Clube. Espero todos vocês lá.